O Medeiros, hein, gente? Que chororô, hein? Ah, Dioguito, estão querendo mandar a Seabra embora, mas não vai ter golpe, não. Seabra vai ficar. Seabra é o cara, rapaz. Vocês não vão mandar o Seabra embora. E ontem o Dioguito e a sua turma, a sua trupe, choraram bastante lá no Esportes. No Cruzeiro Esportes. Olha só. Foi, foi, foi. Dentro da área. Penalti! Penalidade máxima para o Cruzeiro. Após a revisão do VAR. É pênalti para o Cruzeiro, Patrick. Pênalti, claro. Até achei a demora, mas muito pra ver, né, se o Henner tava dentro ou fora da área. Então, o pedido de mão do Cruzeiro foi atendido. Pênalti bem marcado, não é simplesmente pro seu Cruzeiro. E ele vai, ele, anunciar. Tem cartão amarelo subindo o gol ali. E é pro número 19, Borré. Mais um amarelo. Porque não tá deixando ele avançar, né. Henner Valencia e Borré amarelados nesse momento. E o Marlon tá com a bola ali pra bater. Penalti. Pênalti. O amarelo. Henner Valencia. Borré e Henner Valencia. Os dois? Númer 19, isso. Os dois tomaram cartão. Isso. Vamos lá, Cruzeiro. Vamos lá, Cruzeiro. Vamos lá. Vai, Cruzeiro. Vai autorizar ali o juizão Bruno Arleu. Ele chama ali pra conversa. E como a torcida já viu ali, que é o Marlon que vai pra cobrança. Ele entregou pro Caio Jorge? Mas como assim? Caio Jorge. Vai, meu. Caio Jorge. Não é o Marlon. Não é o Marlinho. O Marlon tava segurando a bola e entregou pro Caio Jorge. Mas não é o Marlon. O Jornal combinado. É a responsabilidade do Caio Jorge agora. Deus. Não gostei. Mas vai dar gol, Ju. Vai ser gol. Vamos lá, garoto. Pelo amor de Deus, Véci. Vamos lá, garoto. Redímica a torcida aí, Caio Jorge. Vamos lá. Mineirão de pé nesse momento. Todo mundo em pé, devemos ficar também. Pede aí. Willen, tá? A comissão técnica do Cruzeiro falou assim, o Caio Jorge pegou. Eles fizeram assim. Meu Deus. Porque o batedor oficial é o Willen. Trinta e quatro minutos. A torcida canta. Um terror. Um terror. O Caio Jorge é matador. Caio Jorge matador. Vamos lá, garoto. Pra colocar o Cruzeiro na frente, Caio Jorge. Vai, Caio Jorge. Pra explodir o Mineirão, garoto. Vamos explodir. Autorizado, partiu Caio Jorge. Perdeu. Perdeu. Que triste. Perdeu, Caio Jorge. Que triste. Na sequência, um rebote com o Matheus Pereira. E uma defesaça do Antony perdeu o Caio Jorge. Imagina. Rapaz. Eu falei. E dei o filho, inclusive, da comissão técnica. Caio Jorge pegou eles. Porque o batedor oficial é o Willen Marlon. Não é o Caio Jorge. É o Willen Marlon. Por isso que eu falei. Não gostei da mudança. Também não. E cadê o comando técnico? O comando policial. É o batedor com o Prado. É o Marlon. O Willen não tá. O dinheiro não tá. É o Prado que tem que bater. É, vai. Que loucura, Tio Guido. Ai, Tio Guido. Que loucura. Ainda eu falei. Espero que faça. Mas não gostei da troca. Também. Eu falei. É o clube errado, velho. Não tem hierarquia nesse time, não, gente. Ó, pênalti, quem bate é você. Falta quem bate é você. Eu, uai. Eu vivo falando isso. Não é porque o Matheus Pereira é o melhor jogador do time que ele tem que bater pênalti. Não é desse jeito. É quem treina melhor. É quem tem a melhor estatística durante a semana. E certamente não é o Caio Jorge. Não, o Caio Jorge não é curto. Puta merda, velho. O Caio Jorge matava. Eu não entendi, não. Já tava todo mundo aqui cantando, feliz. O Caio Jorge matador, de repente, não é mais matador. De repente, não é mais nosso amigo. De repente, não é mais aquele que a gente ama. Não entendi. É. Pois é. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Ainda não deu, né? Não deu. Não deu. Mas acontece também. É assim também. Esse mundo, mundo muito doido, né, gente? Esse mundo é muito doido. Não deu certo. Mas a vida segue, né? A vida segue. Senhoras e senhores, já deixou o like? Já se inscreveu? Já se divertiu com o Diogo Medeiros hoje? Ativou o sininho de notificação, porque você sabe, né? Ativar o sininho é importante demais aqui pro nosso trabalho, garoto!